Pai, tá difícil mal ter o caminho Tenho andado em meio a espinhos Nem sempre é tão fácil acertar Pai, emoções que calçam os meus pés Me roubando em meio a cordeis Que me laçam em minhas fraquezas Pai, eu nem sei o que te chamar Mas eu quero recomeçar Me ajuda a resistir Preciso da tua roupa Vem me levantar Faz de meu ser, o Senhor Me liga do mal Quero sentir o meu sangue Preciso da tua roupa Vem me levantar Faz de meu ser, o Senhor Me liga do mal Quero sentir o teu sangue Vem curar-me Agora, meu Senhor Vem restaurar-me Pai, tá difícil mal ter o caminho Tenho andado em meio a espinhos Nem sempre é tão fácil acertar Pai, eu nem sei o que te chamar Mas eu quero recomeçar Mas eu quero recomeçar Vem me levantar Vem me levantar Vem me levantar Faz de meu ser, o Senhor Me liga do mal Quero sentir o meu sangue Quero sentir o teu sangue Para mim Agora, meu Senhor Vem restaurar-me Agora, meu Senhor Vem restaurar-me Muito obrigada